Minha gata tava bolando com os problemas com a minha sogra Eu não gosto de te ver triste e nem quando tu chove Eu vim com os papo de futuro pra poder tranquilizar Eu falei pra ela Vem devagarinho com a Pepeca Vem devagarinho com a Pepeca O R7 falou pra ela Oi, Pepeca Eu falei pra ela Vem devagarinho com a Pepeca Vem devagarinho com a Pepeca Se o R7 mandar, tu vai ter que suar Pepeca Pois se a tropa mandar, tu vai ter que suar Pepeca Se inscriar mandar, tu vai ter que suar Vai desce, vai sobe Vai no chão de pé na perna da palinha da AJ, tem de certo Apaga, apaga tudo Apaga, apaga tudo As menina aqui do baile gosta de Gosta, gosta, gosta de Fudo, vai escuro Apaga, apaga tudo Apaga, apaga tudo As menina aqui do baile gosta de Fudo, vai escuro Chupa, 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 chupa Chupa, chupa no escuro Ai, que delícia, amor Chupa, 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 chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa no escuro Aí, Iago Gomes, pique Alemanha, mano Só sete Iago Gomes que falou que tá pique Alemanha Sete e um nas piranha, sete e um nas piranha Deixa ela mal de bala, deixa ela mal de lança Quer Esparta, piranha? Tu quer VIPs, piranha? Pode vir com Iago Gomes pro moleque banho Quer Esparta, piranha? Tu quer VIPs, piranha? Pode vir com Iago Gomes, que o moleque banho Sete e um nas piranha, sete e um nas piranha Deixa ela mal de bala, deixa ela mal de lança Deixa ela mal de lança Sete e um nas piranha, sete e um nas piranha Sete e um nas, sete e um nas, sete e um nas piranha Iago Gomes que falou que tá pique Alemanha Iago Gomes que falou que tá pique Alemanha Lê, lalauê, lalaiá Então vai, então vai, então vai, então vai Lê, lalauê, lalaiá Se mamando já tá bom, imagina quando sento, 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 sentar Lê, lê, lalauê, lalaiá Novinha, se tu tem medo, Dom Luan vai te ensinar O bicho é grande, é macio, não precisa se assustar Lê, lalauê, lalaiá Se mamando já tá bom, imagina quando sento, 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 sentar Lê, lalauê, lalaiá Novinha, se tu tem medo, Dom Luan vai te ensinar O bicho é grande, é macio, não precisa se assustar Lê, lalauê, lalaiá Novinha, se tu tem medo, Dom Luan vai te ensinar O bicho é grande, é macio, não precisa se assustar AJ, pênis certo E o bicho é grande, é macio, não precisa se assustar Eu tô feliz também só por te encontrar Piranha Volta pro meu pau e vem sentar Piranha Volta pro meu pau e vem sentar Piranha Volta pro meu pau e vem sentar Que bom saber que agora você tá feliz Eu tô feliz também só por te encontrar Piranha Volta pro meu pau e vem sentar Oh menina Eu sei que tu pira Oh menina Eu sei que tu pira Pra fora o vermelho O lançado xinga Novinha, 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 novinha Pra fora o vermelho, o lançado singa Pra fora o vermelho, o lançado singa Novinha, novinha Tá tremendo tua piriquita, tremendo tua piriquita Pra fora o vermelho, o lançado singa 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 É o lança do singa que as meninas se acabam E o Alex DJ tá mandando pra saber Pra fora vem rebolando, vem, vem de perna aberta